Fala galera, estamos aqui no Mundo de Ação e Começão Porque hoje estou aqui para anunciar o meu novo Game Chat Então gente, já vou falar para vocês Os créditos vai todos para o Miraculous World RP O link do canal dele vai estar aqui na descrição, tá bom? Porque ele que fez um Game Chat e eu gostei muito E eu mandei mensagem para ele perguntando se eu podia criar um Game Chat E ele falou que sim, mas eu precisava só deixar os créditos certinho Então eu estou deixando aqui os créditos já para vocês Porque foi ele, a ideia foi dele Então já vamos começar, eu já vou começar mostrando Não é tanta coisa porque estamos na versão Beta ainda Então vai dar uma tela preta e eu já volto Bom galera, já estou aqui no Game Chat Temos as coisas aqui Primeiro bate-papo, né? Aqui tem esse negócio aqui que eu acho que não vai fazer muito sentido Mas aqui a gente tem Aqui você poderá conversar com os outros membros desse grupo Então aqui é o bate-papo A primeira área, o bate-papo Aqui em início estamos fechando aqui Vou fechar aqui para ninguém ver Aqui em avisos A gente vai ter os avisos Que não tem nada ainda Mas vai ser aqui onde vai É... É os avisos, né? Do jogo Então aqui vai ser só de avisos Atualizações e essas coisas E por último aqui os créditos Aqui você vai ver inspiração Miraculous World Aqui pelo link do Game Chat dele Aqui está o Game Chat dele Esse é o Game Chat dele Eu estou dentro dele Então é isso Esse é o Game Chat do Miraculous World RPG Daí Agora a gente vai para os personagens Aqui a gente tem a Marinette Aqui escreva a palavra selecionar e vire Esse personagem Mas não se esqueça de mudar o nome e a foto Para a desse personagem Então o que você vai fazer? É... Vai vir aqui Eu não sei se vocês conseguem ver Mas eu estou digitando aqui Selecionar Fechar aspas Assim Vão digitar assim Eu vou só excluir Mas só para dar um exemplo mesmo Aí vocês vão vir aqui em configurações As configurações Aqui vai estar tudo aqui No PC, tá gente? Vai estar aqui Daí vocês vão clicar nesse botão aqui em cima E aqui você vai em... Cadê? Aqui, editar perfil do servidor Você daí coloca o nome do personete Como eu coloquei no select, né? É... Ma... Marinette Assim Certo, né? E daí você dá salvar alterações E pode dar mais E pode dar mais que daí Redefiner Deixa eu dar um redefiner Aí Aqui é a Marinette Então Para todos os outros personagens É isso, tá? E quando você queira mudar a foto Pode mudar também Vindo... É... No seu perfil normal Né? É... Gerenciar usuário Daí você vai Ir lá nas configurações E vai mudar a foto É a mesma coisa Praticamente para o celular Mas você não... Vai clicar no... Aqui No celular vai ter o nome do joguinho Você vai clicar em cima No Beta Miraculous Game Ok? Daí você clica e vai ter E editar o perfil do servidor também Daí você muda o nome Certinho E tá! Para você mudar só o seu nome Do servidor Então, tipo Aqui vai estar, tipo Vou mudar o nome só do meu servidor Entendeu? Então vai ser só isso Ok Aqui também temos De personagens Ladybug O Adrien O Cat Noir A Alya A Renner Road O Nino O Carapace A Chloe O Gabriel Agreste E o Rock Moth São esses personagens que vem Só nessa atualização Mas provavelmente vai ser Muitos outros personagens Nas próximas atualizações E atualizações futuras Então Eu acho que é isso Só tem nesse jogo Ainda não tem Outras coisas Não tem Vai ter várias Outras coisas Que vai Que vai vir Mas enquanto isso É só isso Essas áreas aqui Bate papo Caso você queira entrar aqui Você já pode Daí Se outras pessoas entrarem Você pode Mandar várias mensagens Ah e lembrando gente É Eu tentei fazer Pelo menos Se eu não me engano Aqui No aviso E no crédito Vai estar Privado Então você não vai poder Né Fazer Manda mensagem Mas os outros Vai poder Então Eu acho que é isso Gente Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Deixa seu like Se inscreve no canal Então tchau Valeu